Meus lindos, já estou de volta para você que assistiu o outro vídeo de hoje. Eu estou gravando logo na sequência, a galera da live está assistindo tipo um intervalo de 2 minutos entre o final de um e o início de outro. E vamos lá rapaziada, para quem não assistiu o outro vídeo, eu abri muitas caixas ao In-Alp. Pausa o vídeo agora e vai assistir lá para ver se deu bom ou não. Já deixa o like no vídeo também e se inscreve no canal. Eu hoje depositei 900 dólares para ver se a gente consegue profitar. Usando o cupom Saulo eu recebi 1.266. Lembrando sempre que você for depositar, deposite utilizando o cupom Saulo para ganhar os 40% de bônus por ter usado o cupom Saulo. Além disso, você usando o cupom Saulo ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta StatTrek autotrônica de 2.600 reais que para participar é só usar o cupom Saulo aqui no csgo.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Então rapaziada, pausou o vídeo? Agora eu vou mostrar o que a gente conseguiu. Não, não, não olhe o inventário antes de você assistir o outro vídeo, senão vai perder a graça. Vamos lá rapaziada, olha só. A gente tem 930 dólares aqui no inventário já, sendo que a gente depositou 900 dólares. Ou seja, já estamos 30 dólares no Profit e ainda temos 300 aqui para gastar. Teve um inscrito aí no chat que falou que estava querendo uma batalha de faca comigo. Vamos criar aqui, vamos ver se ele ainda está aí. Vamos ver, se ele entrar, foi. Se não entrar, está bom também. Vamos ver, era o Rick, será que ele ainda está aí, velho? Não era de faca não. Ah, não era de faca, era a Spirit que ele queria ir? Era a Spirit, então eu criei. Criei uma Spirit então, criei. Ah, o Davi entrou, velho. Foi Insta, criei e o Davi entrou, velho. Vamos ver quem vai ganhar a batalha. Nossa, do lado de uma Carambit eu acho que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. 17 mais 2. É, acabou que eu não fiquei muito no Profit. É, tá bom, tá bom, tá bom. Vou criar mais uma Team Spirit aqui para ver se alguém quiser entrar. Para ver se alguém... Eita, o Davi entrou de novo. Ai, meu Deus do céu. Bora. Que agora vai vir uma Carambit para o Saulinho. Parou aí, parou aí, parou aí, parou aí, parou... Ai, eu acho que eu ganhei de novo, mas é a mesma coisa, é. Não está dando muito bom, velho. Por quê? Porque está, tipo, eu estou recuperando meus 18, mas não está dando Profit, tá ligado? Vou criar mais uma. Essa Spirit está de tiração com a nossa cara, velho. Essa Spirit está de tiração com a nossa cara, velho. 2x0 pro Saulão, né, velho? Vocês querem desafiar o rei do Profit, mano? Não sei onde vocês estão com a cabeça. Caralho, olha o Spanka. Spanka abriu a minha caixa, ganhou uma Bloodsport, né? Ele trocou a Bloodsport para uma M4 Azimov. Ele abriu uma caixa Saulo, velho. Uma. É tipo assim, pá, depositei, pá, pum, pum. Só que aí, no caso, vem uma skin foda. É, eu dei as armas. Mais uma só, vai. Eu vi vermelho, velho. Espera aí, que essa Dragonfire vira uma faca, velho. 16% fé. Nunca que eu vi, velho. Tá bom. Olha o Paco. O Paco abriu uma caixinha de 10 dólares e ganhou uma faca de 88. Isso eu tô falando, velho. CSQ.net é o melhor site da história. Ah, tá bom, tá bom. Na hora que eu vi o vermelhinho em volta, velho, eu achei que tinha sido, tipo, o estouro do estouro do estouro. Eu acho... Tem uma navagem aqui, velho. 15%. Fé. É, foi perto, mas nem tanto. Tá, vamos lá. Aprimora... É, batalha de novo. Vou criar uma batalha um pouco mais barata. A covert, velho. Vem, Davi. Vamos uma covert. Eita que o Davi entrou, velho. Nossa, passa Dragon Lore na roleta, mano. A gente fica pensando, caralho. Imagina se parar na DeLore. Opa, galhãozinha contra Dragon Fire. Ó, ganhou, ganhou. Vou tentar mais uma vez, vai. Criei mais uma, criei mais uma. Davi é nome de sortudo. Davi ganha. Vocês estão torcendo pro inscrito, né, velho? Vamos. Mais uma de 16 dólares. Cada um pagou 16. É, F-Sauron, velho. O cara ganhou uma imperatriz, irmão. Ele levou 38 mais 23. O mano profitou horrores. Parabéns, Davizão. Cê é louco, irmão. Parabéns. Vou mais uma. Criei mais uma, velho. Criei mais uma. O Davi tá forte, irmão. O Davi tá forte demais. Cê é louco. Eu fico feliz quando o inscrito ganha também, irmão. Fico feliz quando o inscrito ganha. Vamos ver agora. Medusa, para. 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 Ah, nossa. Cê é louco. Olha o Davizão, velho. Ganhou uma K de 41 mais uma de 32, irmão. Cê é louco, Davi. Cê cheatou agora. Cê ligou o programinha, né, irmão? Cê... Olha aqui. As últimas batalhas. Ele ganhou 6 mais 13. Ganhou 23 mais 38. Ganhou 32 mais 41. O Davizão, pera aí. Daqui a pouco a gente vai mais batalha. Eu quero uma caixa de faca. Ninguém quer uma batalha de faca comigo, velho. Batalha de faca, a galera tá correndo, velho. Eu queria ir uma batalha de faca, velho. Como quem não quer nada? Que se dane. É, ninguém vai entrar, então eu vou abrir uma caixa sozinho, velho. Ai, fé em Deus. Foi. Mano, podia vir, sei lá, uma Butterfly Slower. Imagina. Parou na Slower. Ok. Eu acertei a skin. Só não acertei a faca. 200. Ok. Mano, se eu quiser parar agora, eu paro com 1.134 dólares. Nós depositamos 900. Estamos no Profit. Estamos no Profit. Estamos no Profit. Dá também pra gente fazer um contrato, né, velho? Que pode vir uma skin de até 4 mil dólares. Mas aí também, né? Não vamos fazer isso, não. Tá, galera. Vamos tentar transformar essa Talon. Eu não quero essa Talon, velho. Vou arriscar 2 dólares nessa Survival, velho. Vamos ver se a gente teria ganhado ou perdido, velho. A gente teria ganhado com folga ainda. Teria ganhado com folga. Mano, dava pra transformar Talon em Talon, né? Quem aí acha justo? Talon em Talon. Será que o CSGO Net aceita essa troca? Porra, Talon em uma Talon. Só tô trocando a skin, velho. Ah, então vamos tentar, velho. É, perdemos. Talon em Talon não deu muito certo, não, velho. O CSGO Net não gostou muito dessa história, não. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer doideira, irmão. Vou vender essa faca de 200. Eu tô querendo abrir... Mas eu vou abrir a caixa de faca no modo rápido, velho. Bem... Taxado, velho. Taxado. Ou 47%. Eu vou confiar na de 47, irmão. Ok, ok, ok. Essa faca eu quero pegar, velho. Eu quero pegar essa faca aqui. Ganhamos com 47%. Vamos só ver aqui com quantos porcento. Ó, foi... 30% eu teria ganhado. 30% eu teria ganhado. Peguei ela, velho. Peguei ela, uma faquinha aqui. Que a Casey Harden... Vai que ela vem glued, né? Nunca se sabe, né? Tá lá. Tá lá, 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 tá lá. Ufa! Ufa! Ganhamos uma Talon, o Casey Harden. Ok, ok, ok. Deixa eu ver. Chegou uma nova notificação de troca. Chegou a Casey Harden. A... Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo, velho. Mil reais ela vale. Ai, meu Deus! Ó, ela tá aqui, né? Não veio com nada demais. 0,33. Falou de ruim. Confio. O chat falou, confio, velho. Então eu fui. Fé em Deus. Perdemos. Perdemos, perdemos, perdemos. Tô fazendo idiotice, velho. Porque eu já tava no Profit, tá ligado? Aí pegamos a Talon também. Temos uma Gold, hein? Nossa! Mano, o pior é que tá dourado. Não tá nem cinza, velho. Tá dourado. E é no Playside, velho. É no Playside. Velho, ela tá Gold, 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 velho. Ela tá Gold, Gold. Ela não tá cinza. Ela tá Gold. Eu vou até entrar na minha outra conta só pra inspecionar essa faca. Mas eu acho que é Gold Jam, meu irmão. Tá, eu vou abrir uma caixa de faca. Depois a gente vê o que a gente faz, irmão. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que vale mais de 200, velho. 280! É isso, é isso, é isso. Tá, Lonzinha como? Linda, linda, linda. Ainda sobrou aqui, ó. 50 dólares. Linda. Vou pegar ela também, velho. Vou pegar ela também que ela é bem da hora, velho. A gente pegou 3 facas. Eu acho... Eu acho que a gente saiu um pouquinho no prejuízo porque a gente perdeu muitos aprimoramentos. Eu acho que a gente saiu um pouquinho no prejuízo. Mas vamos fazer o cálculo de qualquer forma. 980 mais... 1874 mais... 1756. 4,610. Mano, a gente arriscou, 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 arriscou. E no final saímos 4 dólares no prejuízo, irmão. Tá vendo? A gente arriscou um monte, velho. A gente poderia ter ganhado uns bagulhos fodidos. Olha isso aqui, mano. Se dá certo isso daqui. A gente perdeu, mas imagina se dá certo. Se desse certo... A gente perdeu esse, a gente perdeu esse, a gente ganhou esse, a gente perdeu esse, ganhou esse. Perdeu esse daqui também. A gente perdeu vários, velho. A gente perdeu vários. Mas poderia ter sido bom, tá ligado? Poderia ter sido o Wolf pra caramba. Estamos aqui na conta secundária, já, clã. Oito novos itens no inventário. Velho, faquinha muito nice essa talon. Muito louca mesmo. Segundinha. Aqui a gente suspeita ser Gold Jam. Terceira. Essa daqui que não é nada com nada, tá bom pra caramba. Essas outras aqui foram outras facas que eu fui conseguindo também. Essa desol... Da onde que é essa desolate, velho? Da onde surge? Ah, eu peguei pra sortear pra vocês. Essa desolate, essa alpe. Isso aqui é sorteio de um dos vídeos pra vocês. Essa alpe, essa AK e essa desolate. É pra vocês, velho. Deixa eu dar uma olhada, inclusive, no float dessa desolate. Parece mister bom. É, na verdade não tá não. Mas tem que arrancar esses adesivos que não combina com verde, né? Só esse daqui vermelhinho ficou legal. Os outros não combinou muito com verde, não. Tá, galera. Agora, vamos inspecionar. Eu vou, inclusive, usar a luva do gamer, que é a única que tem aqui. Pera aí, mano. Eu quero inspecionar ela logo num DMzinho. Num DMzinho. Porque se for, já quero que o Adriano lança aquela ediçãozinha pra nós. Bora. Tá, galera. Eita. Calma aí. Vamos ver. Vamos ver se ela é ou não é. Ela é ou ela não é, Kla. Calma aí, Kla. Eu tenho que ir lá pro B pra gente ver. Nasce no B. Isso. Vamos. Vamos ver se ela é ou não é, Kla. Vamos ver se ela é ou não é. Eita, porra. Vai. Opa. Olha isso daqui, Chacho. Ô, fiada mãe. Olha isso, Kla. Velho, o papo 10 é muito gold, Papito. Olha. Velho, ela tá full gold, irmãos. Que sensacional essa faca, Papitos. Não tem como falar que essa faca não é gold gem, irmão. Não tem como falar que essa faca não é gold gem. Deixa aí nos comentários. Olha que sensacional essa facinha dourada. Agora, Adriano, lança aquela ediçãozinha da bonita. Bom, meus lindos, conseguimos sair. Então, ó, mais novos com três facas do CSGO.net, sendo uma delas, ao meu ver, gold gem lindíssima. Lindíssima. Eu diria que essa faca, considerando que aqui tá meio cinza, aqui tá um pouquinho azul com roxo, eu diria uns 85 a 90% gold nela. Vai, vamos considerar que aqui tá 80% gold. Top, velho. Muito linda. Na lâmina, é claro, aqui tá bastante azul no ring. Mas na lâmina, eu diria uns 80% gold. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vindo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.